Recentemente a gente trouxe aqui informações de que o filho do apresentador José Luiz da Atena, o Júnior, foi internado com a Covid-19. E muito revoltado com situações que estão acontecendo no Brasil, inclusive com algumas que são relacionadas ao próprio governo do presidente Jair Messias de Bolsonaro, o da Atena soltou os cachorros, chutou o balde e disse coisas que muita gente nem acreditou, porque ele era até então acusado de fazer defesa ao presidente Jair Messias de Bolsonaro e ao seu governo. Já já há mais detalhes para você. Antes eu lembro, o prazer, eu sou o Fernando Borges, esse aqui é o TV News no Ar. Não conhece o nosso programa? É fácil se inscrever, clique no famoso botãozão vermelho de inscreva-se e me siga também no Instagram, arroba jornalista Fernando Borges, um desabafo de um pai. Bastou o Júnior, filho do da Atena, ser internado, para que a revolta do apresentador em relação à forma como a pandemia de Covid-19 está sendo gerida no Brasil se revoltasse. A gente tem essa matéria publicada pelo Saic TV Prime e assinada pela Beatriz Caroline, que mostra a indignação do comunicador da Bandeirantes. Olha só o que o da Atena disse. Ele falou que os políticos não passam de babacas, são vigaristas e, na sequência, o comunicador ainda disse que seu coração chega a doer ao pensar na quantidade de pessoas que não podem contar com a mesma assistência que o filho dele, o Júnior, está tendo nesse momento. O filho do da Atena está internado em um dos melhores hospitais do Brasil, que é o Hospital Sírio-Libanês, que é absurdamente caro, mas que tem uma qualidade de excelência consideradas aí no mundo inteiro. O apresentador, durante o Brasil Urgente, ainda falou que muitos dizem que o SUS é muito bom, mas que seria melhor se tivesse recebido ainda mais investimentos. E, no final, ele disse que espera que Deus e os médicos consigam salvar a vida do filho dele. A gente está mandando aí boas energias para que o Júnior consiga sair dessa, assim como milhares de brasileiros. Não esqueça de deixar seu comentário e de se inscrever. Eu te encontro na próxima conexão. Tchau, tchau.